Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, cheguei do trabalho ainda há pouco, ó Cheguei do trabalho ainda há pouco, tem mais ou menos uma hora Já editei o vídeo de hoje, que eu gravei um videozinho hoje no meu almoço aqui em casa pra vocês E adivinha o que a gente vai fazer agora pra janta, gente? Vamos assar uma carninha Eu tô com vontade de comer churrasco E daí o Leandro falou, ah, vamos fazer? Eu falei, ah, vamos Aí passei lá no mercado, comprei a carne Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Tá até aqui, ó, o computador que eu tava aqui sentada editando o vídeo Eita lasqueira, tão assistindo lá embaixo o jogo do Fluminense Ó, tô ouvindo E Leandro tá lá e ajeitando a churrasqueira Deixa eu mostrar pra vocês Leandro tá aqui ajeitando a churrasqueira, gente, ó Ah, tá escuro aqui, Leandro O flash tá ligado? Tá Tá escuro Fala oi, meu pessoal, churrasqueiro Oi Ele vai acender a churrasqueira daqui a pouco, gente Que eu vou ter que tirar essas roupas daqui Tem uma baguncinha aqui, ó Roupa ali eu tenho que tirar por causa do... Ó, ó, meu pessoal, Juninho, é, Juninho, Wallace, Juninho sacaneando o Wallace, tá te chamando lá, ó É o que, Juninho? Não seca, não Não seca, não Não seca, não Juninho e Leandro estão secando o Wallace lá que é Fluminense Ó, gente Comprei essa carninha aqui, é, contra... Contra... Peraí, gente É, contra filé Tava R$33,00, ó, tá vendo? R$33,90 E comprei essa carninha, tá bonito, ó Isso aqui eu já tinha, tirei aqui pra descongelar Aqui é um pão que eu trouxe Pra gente tomar café E, na verdade, o Leonardo comprou pão, gente Deixa eu mostrar pra vocês Que eu vou fazer pão de alho Ó Ó, tá vendo? O Léo comprou R$3,00 de pão Vem R$9,00, gente Aí tá aqui Então, nossa jantinha hoje vai ser uma carninha assada Linguiçinha assada Vou fazer, vou botar a carne na geladeira pra não descongelar Aí tá aberta essa carne Não, abriu agora, gente Eu vi lá no mercado Abriu agora Estranho Olha, gente, Juninho sacaneando o Wallace É uma... Quando tem jogo aqui A gente chora de rir aqui com Juninho e Leonardo Minha mãe é treinadão Mas minha mãe é flamenguista doente, sabe? Eita, eu acho que Então, nossa jantinha Acho que eu vou fazer... Léo, eu vou fazer um arroz e uma farofa só Quê? Quer farofa? Tô vendo, tô vendo Acho que o Leonardo falou que não vai querer comida A gente tá doido pra comer um churrasquinho, gente Aí hoje eu passei lá no mercado e comprei A carninha, né? É só pra gente aqui Em casa, então dá tranquilo Acho que até muita coisa Mas se sobrar, a gente... O Leonardo vai assar tudo Porque aí amanhã no almoço Eu só esquento no micro-ondas, né? Gente, já tomei meu banhozinho Tô aqui botando arroz no fogo Já liberei o vídeo de hoje, né? Pra vocês Ó, tô deixando... Botei já o alho O tempero composto Já botei sal Tô deixando dar uma fritadinha Vou fazer só um arroz fresquinho E uma farofa O Leonardo falou que não quer comer arroz Nada disso Ele só quer comer a carninha Com... Só quer comer o churrasco, né? Mas eu conheço, meu povo Então eu vou fazer... Tô fazendo aqui um arroz bem fresquinho Né? Olha o meu sobrinho Quase infartando por conta do... Já tomei banho, gente Já to descabelada Ai, tô masqueira Tô de pijama, ó Pijaminha Colocar água aqui no arroz Tô fazendo um pouco de arroz, gente Porque... E tem um pouco de arroz ali na geladeira Que eu vou juntar com esse aqui Quando tiver secando Tem um feijão aqui do almoço Teve uma seguidora que falou Milana, usa suas panelas vermelhas Tô usando, amiga Eu não lembro o nome dela Que comentou Mas tô usando Botei pra rolo hoje Eu tenho a dó de usar suas panelas Eu já comentei aqui com vocês, né? Nossa, eu tenho uma dó Vou fazer farofinha também Aqui nessa daqui A farofa, gente É só com margarina e alho O alho tá aqui, ó Que eu fiz no almoço Fiz só um pouco, ó Gente, a panela já esquentou A panela já esquentou Vou colocar margarina Eu vou fazer uma quantidade boa, tá? Por isso que eu vou colocar bastante margarina E pra farofa também não ficar seca Bastante alho Vai ser farofa de alho Gente É muito gostosa Farofa, né? Eu amo farofa Deixar o alho dourar O arroz tá aqui, ó A todo vapor Gente, já deu uma dourada boa O alho, ó Já dourou bem Eu tô fazendo outra coisa Esqueci do alho, gente Ó a minha cabeça Mas não queimou, não Ó Tô colocando a farinha Gente, isso aqui fica muito bom É basicamente isso Tá, só mais um pouquinho E vou colocar um sazão E vou colocar um sazão do Nordeste Que vai dar um gostinho E ela vai ficar vermelhinha, sabe? Olha, gente, que delícia Vou mexer aqui Vou botar sal também Deixa eu botar sal Léo já tá lá acendendo a churrasqueira Botar um pouco de sal E tá pronto, gente Ó, ela fica mais Mais uma corzinha Amarela Amarela, sabe? Amarelinha Deixa eu ver se tá bom Nossa, tá maravilhosa Jesus, acertei Até no sal Perfeita, gente Não tá seca Ó Não tá seca Tá maravilhosa Gente, já coloquei a carne aqui, ó E a linguiça aqui também Que eu vou levar lá pra fora Ó a bagunça que eu fiz aqui na pia agora, gente Que tinha duas Tinha duas Vasilhas com arroz Com um pouquinho de arroz Sabe o que que eu fiz? Já misturei tudo aqui, ó Ó, pronto Quem disse que esse arroz não é novinho? Fiz, né? Arroz E juntei os arroz que tava na geladeira Vasilha com um pouquinho de arroz Botei tudo aqui Aí ficou tudo Ele vai levar esse aqui lá pra fora A farofa já tá pronta, ó Ó como é que tá linda a farofa, gente Tá deliciosa Muito gostosa Meu arroz tá aqui secando Gente, o churrasqueiro vai começar a colocar Ele já acendeu a churrasqueira Ó Como é que você acendeu essa churrasqueira? Com óleo de cozinha lá Tô vendo meu óleo Sai daí, Liana Tô vendo meu óleo ali Faço uma bucha de jornal E coloco óleo Depois eu jogo álcool e acendo Tinha álcool aí? Tinha Ó, gente Mas é só pra gente jantar Ele vai fazer tudo Que se a gente não comer É... Fica amanhã pro almoço Sai daí, Liana Sai daí Elas ficam doidas Por causa da carne, gente Vou lá fazer o... Vai dar pra botar o pão? Eu sou até a maçã Liana, eu vou dar uma costa em você Ó Hum, miami, miami Eu nem vi É... De que a linguiça Leona Qual é a melhor linguiça pra churrasqueira, amor? Que você fala Seara Seara Depois é sadia Depois qualquer uma Bota tudo Bota as linguiças todas também Sai daí, Liana É difícil fazer as coisas com vocês em cima Sai daí Elas ficam doidas, gente É por causa do cheiro da carne Vou lá fazer a maionese pro pão Gente, vou fazer o negócio do pão Vou usar maionese E alho só Se tivesse... Qual é o nome? Ah, e um pouquinho de sal Se tivesse... É... Aquele negócio de cebola Eu colocava também, ó E alho, sabe? Esqueci creme de cebola Eu colocava também Mas eu esqueci do creme de cebola Gente Vai ser maionese e alho mesmo Fica muito bom Eu vou botar um pouquinho de sazão aqui Eu não sei se vai ficar bom, não Peraí Gente, não vou colocar sazão Vou colocar ervas finas Só um pouco assim, ó De ervas finas Pra dar aquele toque Ó Tá mais um pouquinho Deixa eu ver se tá bom Faltou um pouquinho de sal E mais alho Um pouquinho de sal E mais um pouco de alho Eu acho que agora foi Ó O orégano também é bom Mas eu vou fazer com ervas finas Hum, gente Vocês não tem noção Vocês não tem noção Muito bom Fiz os pães, ó, gente Vou deixar ali em cima Pro Léo colocar Uma delícia Ó Aqui Tá as carninhas, ó Ele já botou a linguiça Gente, tô jogada aqui no sofá Tá assistindo Oi? Corta Não, ela é boa de cortar É porque ela descongelou A Lenar tá ali imitando Como é que a linguiça tá Olha, mano Só tu mesmo Fazer uma hora dessas Eita, gente Tô toda largada Aqui em casa Hoje Só nós dois, gente Eu vou levar um pedacinho De carne e de linguiça Pra minha mãe lá embaixo Solta ele aqui Começou meu programinha Que eu amo Pensei que tava Passando Deixa eu ver Que horas vai passar O programa que eu gosto Ah, acabou nove horas Poxa Agora só vai passar Só meia noite Eu gosto do Criminal Mendes Que tá passando Mas Acabou nove horas Tá passando o CSI Aí só volta Criminal Mendes Meia noite e vinte e cinco Poxa vida Olha, doida que passasse Léo tava assistindo o jogo Poxa Mas eu gosto de CSI também Gente, tá prontinho, ó Leonardo tá aí me filmando Até o ponto de aula Mostra de pertinho Desu Desu Olha, gente Que delícia Um arrozinho Farofinha O pão esmigalhado Fui eu mesmo Foi o Leonardo Que cortou Não tenho dom Mas acho que é a faca Será que é a faca? Deixa eu ver Essa faca tá cega Desde o primeiro churrasco Olha, Leonardo Para de ser Ó Pronto É jeito, Leonardo Tá bom Tira as outras carnes lá Gente, ó Tá do jeito que eu gosto Tá mal passado Eu gosto de churrasco assim Joga Um lixo contigo aqui Aqui, ó Bota aqui Eu vou botar a carne aqui, ó Hum, gente Olha isso Gente, ó Leonardo deixou meu pãozinho Pegar, ó Mas tá gostoso Aqui a linguiçinha A gente nem tá comendo arroz E nem a farofa, gente Tamo aqui batendo papo E ele, ó Tá ali E tamo comendo Hum, gente Tá uma delícia esse pãozinho Hum, nossa Oi, amor Agora até queimou um pouco Agora acendeu, galera Agora acendeu, ó, gente Acendeu, acabou Pegou um pouquinho Acabou já as coisinhas Mas é só pra gente comer agora mesmo As meninas estão aqui, ó Agora que pegou, Leonardo Acabou Agora que pegou, acabou Mas, gente, tá uma delícia Esse pão aqui tá uma delícia Ó Gente Tá bom aí, mãe? Mãe? Tá bom aí? Que? Nem meitou Tá bom aí o negócio? Os pariseu é Pera aí que eu vou filmar ele Cadê ele? Já tava dormindo, Wallace? Tá vendo o vídeo Todo mundo levantou Com o meu churrasco Ah, meu Deus do céu Acho que nem deu pra ver eles Acho que nem deu pra ver Meu sobrinho e Juninho lá embaixo Hum Hum Minha mãe chamando ele de fariseu Ó os fariseu aqui Hum Gente É bom fazer isso Hum Ó Coquinha, gente Hum De vez em quando pode, gente Meu Deus Eu tava com muita vontade de comer isso Hum Tô até lambendo os beijos Pegamos um refri aqui pra mim A coca congelou, gente Olha Hum Tô bebendo mesmo assim Tá congelada ainda Mas só tá só um pouco Acho que eu vou botar comida pra mim Poxa, essa farofa é tão gostosa Vou botar um bocadinho de arroz pra mim Com farofa, gente Não vou resistir, não Botei meu pratinho, gente Arroz, farofinha Tá uma delícia Se é arroz e a farofinha Vou papar Pessoal, voltei pra encerrar o vídeo Estamos aqui largados A gente comeu pra burro, gente Ó Tá Jumbinha O Léo tá lá com o Nininha Dá tchau Vou finalizar o vídeo Tava bom, Léo A carninha Gente, tava muito gostosa Muito gostosa A gente tava com vontade de isso Gostinho de carne É o que é o Gostinho de carne Claro que é gosto de carne Você comeu carne Olha, gente A gente tá dormindo isso Ela se encolhe toda Igual a Nininha aqui É isso Ô, meu Deus Mamãe A Nina tá lá com o Léo É, lavei a loucinha Já ali do Da janta Aquela louçarada toda Que eu baguncei Já lavei E agora eu tô assistindo O CSI E confesso que eu tô Com muito sono Mas Olha lá, olha lá Gente, olha lá Olha lá Ó Ó Baiacu Baiacu 1 E o Baiacuzinho 2 Tá aqui, ó Olha o tamanho da barriga Olha o tamanho dessa barriga Que pedido Tá te arreganhando Ô, mamãe Olha a Nina A Nina, a Nina, a Nina A Nina, a Nina, a Nina, gente Olha Esses cachorros Ih, apareceu Papiaca de jubinha Não pode, não Ih, espirrou Minha mamãe Ih, espirrou Minha mamãe É O Leonor tá conversando Com a Nina Por que você Com a sua aira Assim Sabe o que faz Eita Mais um espirro Tá ficando De parda Jubinha Então é isso Gente Tava assistindo TV Ô, peraí Ó Ó Gente Gostou? Tá bom Ó Ó isso Tem como Não amar Um pinguinho Desse E o outro Tá lá Namorinho Namorinho Cadê a Nina? Deixa eu ver Olha lá Namorinho Gente Esses bichos São muito doidos É Vocês são Muito Peguicinha Peguicinha Ai, já tô descabelada Eita Lascqueira Vamos finalizar Esse vídeo Gente Estamos Tristes Aqui De tanto Que a gente Comeu Então é isso Vou Ver mais um pouquinho Desse E vou Dormir Gente Que hoje o dia Foi bem Consotivo Bem Consotivo Mesmo Mas Graças a Deus Né? Então é isso Vou finalizar Por aqui Um grande beijo No coração De vocês Vou seguir Assistindo Meu CSI E até o próximo Vídeo Pessoal Tchau Tchau Fiquei com Deus Tchau 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 Tchau